E sou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor, morridos de saudade E as luzes já apagaram, e o sol já desceitou Meu sono foi embora, esse é o fim que chora, é bem assim que eu sou Você está em mim, mas eu te vejo em cada gosto No sol, no meu olhar, na luz, no meu pensar, tá me deixando louco Será que está pensando em mim, sentir o que sinto Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Será que está pensando em mim, sentir o que sinto Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Não sei aonde estou, carente desse amor, morridos de saudade As luzes já apagaram, e o sol já desceitou Meu sono foi embora, esse é o fim que chora, é bem assim que eu sou Você está em mim, mas eu te vejo em cada gosto No sol, no meu olhar, na luz, no meu pensar, tá me deixando louco Será que está pensando em mim, sentir o que sinto Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Será que chora pra dormir, ouvindo meu grito de amor Se inscreva no canal Você está em mim Mas eu te vejo em cada avanço No sol, no meu olhar Na luz, no meu pesar Tá me deixando louco Será que tá pensando em mim? Sentir o que sinto Será que chora pra dormir? E ouvindo o meu grito de amor Será que tá pensando em mim? Sentir o que sinto Será que chora pra dormir? E ouvindo o meu grito de amor E ouvindo o meu grito de amor Tá me deixando louco Tá me deixando louco Obrigada 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 Tchau.